Tanques de terra são destinados a receber os alevinos e mantê-los até o final da fase de recria, que dura em média 60 dias. Apesar de simples para fazer a construção adequada desses tanques, é preciso saber quais são os principais aspectos construtivos e quais são os elementos de proteção e segurança que poderão ser instalados. O fundo dos tanques de terra deverá ser nivelado no sentido transversal, mas deverá possuir um desnível de 20 a 30 centímetros no sentido do comprimento, conforme está ilustrado nesse esquema. Na cabeceira, que é a lateral por onde a água entra, a sua profundidade deverá ser de 1 metro. Já do outro lado, ou seja, na extremidade oposta, a profundidade do tanque deverá ser de 1 metro e 20 a 1 metro e 30 centímetros. Mas como será necessário deixar uma borda livre de 20 centímetros, conclui-se que a profundidade da lâmina de água na parte mais rasa deverá ser de 80 centímetros. E na parte mais profunda, ela deverá ser de 1 metro a 1 metro e 10 centímetros, independente do comprimento do tanque. A condução da água desde a captação deverá ser feita por gravidade. Por isso, os tanques deverão ser construídos paralelos uns aos outros, em um local mais baixo do terreno para que o abastecimento com água seja facilitado. Assim, a água conduzida em canais de terra, de alvenaria ou concreto, ou ainda em tubulações de PVC, deverá passar paralela às cabeceiras dos tanques. Próximo a um dos cantos da cabeceira de cada tanque, deverá existir uma caixa de alvenaria para desviar a quantidade necessária de água para cada tanque. Nas ocasiões de enchimento dos mesmos, deve-se utilizar uma maior vazão para reduzir o tempo de enchimento. Mas assim que ele estiver devidamente cheio, a vazão de água deverá ser reduzida, o suficiente apenas para mantê-lo cheio. Depois de cheio, a quantidade de água que sairá do tanque diariamente deverá ser a menor possível. Tendo-se o cuidado em manter a borda livre de 20 centímetros, nem é necessário que saia água do tanque. Portanto, bastará apenas suprir as perdas que ocorrem por evaporação na superfície do tanque e por infiltração no solo. Como mostrado nesse esquema, os dispositivos de controle de vazão deverão ser instalados na saída das caixas, os quais poderão ser Registros de 100 milímetros, metálicos ou de PVC Com portas metálicas ou de madeiras Ou até mesmo um joelho de PVC com um segmento de tubo também de PVC Ambos com 100 milímetros de diâmetro Nesse caso, o tubo deverá possuir um comprimento maior que a altura da caixa de alvenaria Estando ele na posição vertical, o fornecimento de água para o tanque será interrompido Porém, à medida em que o joelho, juntamente com o tubo de PVC, vai sendo girado para baixo Passará a existir escoamento de água para dentro do tanque E quando o tubo estiver totalmente apoiado sobre o solo, a vazão de água desviada será máxima Após o dispositivo de controle de vazão, a água será conduzida até o tanque através de um tubo de PVC com 100 milímetros de diâmetro Para evitar erosão no tanque, com a queda da água, recomenda-se proteger o solo no local onde ela irá cair Podendo-se utilizar um pedaço de lona plástica presa ao fundo com pedras A saída da água do tanque deverá ser feita na extremidade oposta, de maior profundidade E em diagonal, em relação à sua entrada no tanque Isto poderá ser feito utilizando-se um sistema simplificado, feito também com tubos de PVC Uma tubulação rígida de 100 milímetros de diâmetro deverá atravessar o aterro bem rente ao fundo do tanque Para possibilitar a saída da água Na extremidade do tubo que fica dentro do tanque, deverá ser colocado um joelho de 90 graus Para encaixar outro tubo de PVC, também com 100 milímetros de diâmetro, na vertical O seu comprimento deverá ser suficiente para atingir a altura recomendada para o nível da água no tanque Ou seja, de 1 metro a 1 metro e 10 centímetros Como é desejável retirar a água do fundo do tanque e manter-a da superfície Recomenda-se colocar ao redor do tubo vertical de 100 milímetros Outro tubo de PVC com 150 milímetros de diâmetro e 20 centímetros maior que o primeiro Ele deverá ficar livremente apoiado sobre o joelho conforme está ilustrado neste esquema Dessa forma, a água só sairá do tanque quando o nível desejado for atingido E quando for necessário esvaziar o tanque, bastará retirar estes tubos Para que praticamente toda a água seja drenada para fora do tanque